A Bíblia diz por causa do amor de Obed Redon, arca Deus abençoe, eu estou imaginando Obed Redon todo dia alisando, cuidando, eita está empoeirada, 20 anos na casa do outro não fez nada, está empoeirada, mas eu vou limpar você, eu vou limpar, eu vou cuidar, é os guris vem correndo pai, opa não corre não, reverencia, eu lembro que lá no tempo lá, quando ela estava sendo manifestada por Deus, o povo de Israel dava sem espaço adorar, vamos fazer a minha coisa, não corre não, mulher não grita, mulher fala baixo arca, filho aqui nessa casa não fala mais palavrão, a presença está aqui, mulher você não murmura mais, a presença está aqui, vamos dar glória, vamos dar aleluia, ei aqui nós não reclamamos mais, a presença está aqui, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar, ei aqui não usa mais, não ouve mais pancadão, esse rádio é ungido, é para adorar, não, pancadão aqui dentro de casa não, é a presença, opa, aqui dentro da casa tem ordem e decência, você tem horário de sair, ai, 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 eu vou falar, eu já abriu um leque aqui, nesse altar eu vou entregar, do jeito que está vindo eu estou mandando, ei, aquela secretária bonitinha não é presença, eu fico com a presença, eu tenho a minha rebequinha, ei, eu vou falar, o bombadinho lá da faculdade não tem a presença, eu quero 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 a presença, ei, eu estou sentindo ele aqui nessa noite, tá levando, eu estou indo, eu não consigo viver mais sem ela, eu estou indo, eu estou indo, eu estou largando, a bênção, eu estou largando, mas eu estou indo, quem sabe ele olha para trás, vê o filho, vê a esposa, a esposa, ai, maridão, sou crente, estou cheio de Deus, a presença está comigo, a Bíblia diz que a esposa tem que estar o quê? do lado do marido, estou do seu lado, eu estou junto, imagina os catarrantinhos, ô pai, aqui é a escola dominical, eu não fico dormindo até as onze não, eu estou todo domingo, de manhã na escola dominical, eu vou para o estudo no Bíblio, o que é que é? a Bíblia diz que o filho tem que honrar o pai e a mãe, vai ter muitos anos de vida, eu estou com vocês, eu estou seguindo, para onde vocês foram, eu estou indo, é a presença, é a presença, a família renuncia toda vez, você fala, eu estou indo com a presença, renuncia toda vez, eu estou indo com a presença, renuncia toda vez, eu estou indo com a presença, ei, eu estou resumindo e parando por aqui, ei, obede Edom, chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele vira porteiro da arca, quando ele chega em Jerusalém, ele vira guardião da arca, quando ele chega em Jerusalém, ele vira até mesmo, parte da orquestra que louvava, quando a arca era citronizada, no meio do povo, obede Edom, quando chegou em Jerusalém, ele vira maestro, da orquestra que louvava, quando a arca passava, obede Edom, ei, lá em 2ª Crônicas, capítulo 25, e versículo 30, a Bíblia diz que obede Edom, virou tesoureiro do templo em Jerusalém, segundo a época de Davi, passava 30 bilhões, ali dentro daquele templo, era o homem de confiança de Deus, obede Edom, na beira do caminho, homem de confiança de Deus, na beira do caminho, homem de confiança de Deus, hoje, hoje, hoje Deus está mudando a tua história, hoje Deus está mudando a tua casa, por causa da presença, por causa da presença, você não vai ser mais o mesmo, a tua casa não vai ser mais o mesmo, a tua família não vai ser mais o mesmo, os teus negócios não vão ser mais o mesmo, tu vai crescer tanto, que nem vai perceber, porque eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, ai meu Deus, Deus está falando, ele está arrancando do tráfico, ele está arrancando da prostituição, ele está arrancando da cachaça, Ele está abrindo o cárcere Ele está abrindo o cárcere A tua família é uma bênção A tua família é projeto de Deus Você é alvo da graça de Deus Você é alvo da chetinar de Deus Hoje ele está 15 mil santo Hoje ele está quebrado Hoje ele desfaz toda a obra contrária Hoje ele desfaz toda a obra de Ubanda Hoje ele desfaz toda a obra de Ubanda Hoje ele desfaz tudo aquilo que estava amarrado na tua vida É a presença É a presença É a presença É a presença Ame a presença Anele pela presença Deseja a presença Que ela faz a diferença Na minha e na tua vida Na minha e na tua vida Pede pra Ele Fala Deus me enche Pede pra Ele Fala Deus me batiza Pede pra Ele Fala Deus me renova Pede pra Ele Fala Deus me renova Pede pra Ele Deus me batiza Hoje é noite de renova Hoje é noite de restauração Hoje é noite de aglória se manifestar nessa casa Hoje é noite Hoje é noite Que a glória de Deus invadiu essa casa E a tua vida não é mais uma mesma E a tua vida não é mais uma mesma Faça uma escolha Eu estou encerrando aqui agora Fala comigo, hoje Eu só saio dessa casa Com a presença de Deus Se manifesta aí Dá o seu brato de glória aí Queremos tua dor Já traídos a cruz Temos um encontro marcado